Que delícia, cara Mano, esses cara tá andando muito com o Itamar, mano Que que tem erro? Vou imitar a voz de viado, tá ligado? Puta merda O que é isso? Tu me paga, vagabundo Tu me paga Tu me paga, seu bosta Eu também, é like Ó, tá produção, hein Ó, vamo ver Youtube.com.br JimmyPlays E Sony Vegas apresentam uma produção de JimmyPlays Inspiração Mark Zero Panic o Game Z2 Especialmente ele bora jogar Funny Stream Moments Estrela no Gigas, GamerRJ, Bruno Cogumelo e Itamar Ferreira N de menor e alguns inscritos Editado por eu, legitado por eu Seleção de vídeos por eu, cortes por eu E músicos de Spotify Ó o jato do cara, cara fez um jato LGBT Ah, cara, mano Olha esse cara, mano Olha esse cara aí, mano O cara de homofobia Olha que rato bonito, velho Que rato lindo, velho Legal e bonito Christian, qualidade 10 Beleza? Mano, muito, muito foda Só não gostei daquela parte ali Que tu tá me devendo, vagabundo Tu tá me devendo Fala galera, beleza? Você está no canal Itamar Ferreira Aqui quem fala com vocês é o Itamar E galera Aqui nesse vídeo Trazendo pra vocês Um vídeo aqui com É um react do canal aqui do Christian O famoso Jimmy Plays Rapaziada, eu tô gravando com câmera Eu tô usando a câmera do meu telefone O áudio também pelo meu telefone Por isso que eu tô usando esse microfone aqui Galera, eu tô fazendo com o Facecam Pra quem não sabe galera Eu tô de mudança, tá? Então vocês podem ver Que aqui tá uma bagunça Ali tá o rodeador E em cima tá uma lâmpada Eu tô gravando esse vídeo São exatamente Deixa eu ver aqui que hora é agora É o cutei Agora são exatamente 23h40 Então 11h40 da noite Eu estou gravando esse vídeo Esse vídeo galera Aqui ó, vocês podem ver Tá no canal do Christian É... Eu recebi esse vídeo Antes Pra... Pra poder fazer esse react aqui então Beleza? O vídeo vai sair amanhã Na sexta-feira No caso hoje O dia que o vídeo vai tá saindo Vai tá saindo junto com O meu canal galera Então... Bora lá então Vamos ver o que vai sair Então simbora Mano, é esse cara velho Vamos lá ver Deixa eu deixar baixinho Ah não Ah não acredito velho Estourou? Não acredito Estourou Ah mano Hoje você fala comigo de menor Na moral Cadê o respeito? Cadê o respeito? Peito? Eu gosto Eu também É like É duro É duro Peito é like Pera aí Um beijo de todo o som Para Ele é no telinha né Nós tem que lembrar disso Se estressou de menor Sem palavrão na minha live Por favor Entendeu? Rods vazados 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 Boa noite 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 O Gigas brigando com NPC Estou mexendo com meu amigo, vai tomar uma porrada A Lourinha até vazou lá A Lourinha é dentro Só a camiseta do Christian que ficou muito branca no sol De gravação Era dentro Caralho, 1.045 Teu nível viado, ta maluco Essa conta é transferida, essa é a milionada Pode começar ai Se não for agora, é agora Muita baguncinha e muita diversão Olha o jato novo Léo Olha que lindo esse jato, bonito Ele é bom de dirigibilidade Dirigibilidade não Dirigibilidade Pilotagem é pessoal O Christian O Christian é foda galera O Christian é foda Travou, mete dois Foi Passou um míssil mano, que lixo Quase acertou o Gigas Já já Foi mesmo, eu tava olhando no chat, foi mal mano Desculpa ai Deixa eu ver como é que ta o vídeo ali Dá pra fazer um funny moments Eu lembro dessa missão Eu lembro dessa missão Galera, essa missão ai Qualquer coisa eu vou deixar aqui no Nesse izinho aqui de cima Vou deixar no meu canal aqui Cara, essa missão a gente foi fazer E o NPC do nada aprontou A gente morreu Essa missão eu lembro também do canal do Christian Ó Ó, ta produção hein Ó, vamos ver Youtube.com.br JimmyPlays JimmyPlays E Sony Vegas apresentam Uma produção de JimmyPlays Inspiração Mark Zero Pânico GameZ2 Especialmente Bora jogar Funny Stream Moments Estrelando Gigas GamerRJ Problemão Cogumelo Itamar Ferreira N de menor E alguns inscritos Editado por eu Legitado por eu Seleção de vídeos por eu Cortes por eu E músicos de Spotify Ó, meu nomezinho ali ó Que bonito Bora Eu tô atirando nele com a metralhadora velho É bom que você vai Vai terminar Pode terminar aí Toma Foi Aí ó Já era Boa Agora é só pousar? É só pousar agora Sossegado velho De boa Você falou que era Você falou que era difícil mano Esse cara Vai sozinho Vai sozinho Esse cara velho Vai sozinho Facinho bagulho velho Tá bom vai Vai sozinho É fácil Então também vou falhar a missão Não, não Aí não Que isso cara Que isso Falei brincando mano Falei brincando mano Falei brincando mano A moral mesmo O cara leva tudo a sério mano Esse cara velho Galera Isso aqui Pra quem joga GTA sabe Tipo se tu passa Passa um jato perto do outro Ele meio que dá um negócio Que eles explodem Em qualquer missão isso ai Não é só nessa Em qualquer missão tem isso ai Ah não acredito velho Estourou? Matou! Não acredito que estourou Ah mano Caraca Você nada pegou mano Tem uma vida Tem uma vida Tem vida Ainda bem Bully Para Para mano Para mano Para velho Tem que virar shorts isso Esse cara Nada a ver velho Tem que virar shorts Faz um short disso ai Que você vai Bombar De infinidade do jato É boa Por favor Por favor Esse cara é muito cuzão Você vai ver Será que eu tenho que ir porão Ou lá pro porão Vai lá vai lá Entra no fundinho ai Lá ele Lá ele Vou pegar na torreta aqui Vá 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 Para nós chamar o vigilante agora O que que você acha? Se der né Porque hoje cedo não deu toreador não Vê como se dá para fazer o vigilante Não o vigilante dá Eu já testei já É já? Ah então já é Tá ligado né Chama dois já logo Para não ter problema Agora onde está o vigilante? Eis a questão Onde está esse vice? Se eu tenho vigilante agora Eis a questão Só tem vigilante aqui nessa Agora cadê o vigilante né? Cara eu vou dizer assim Eu acho que eu não tenho aqui cara Olha só Ah você ta de saca mano Ta de saca Acabou de se gambar ai Que a conta é comprada Que tem tudo Essa conta é transferida Essa é a milionária Pode começar ai Acabou de se gambar ai não É esse cara velho É mentira Que isso cara Não vou ter o vigilante mano Olha eu te deixo dirigir esse aqui Se você deixar Com uma mão no carinha E eu to no... No... No volante Isso Lá ele Lá ele Lá ele Nós vai pilotar uma avena Ó Ele vai pilotar uma avena Vai ter que saltar É entra no porão No porão O jeito que você fala comigo de menor Na moral Cadê o respeito? Cadê o respeito? Eu tava na party nesse dia Só que eu tava com o odd mutado galera Porque eu lembro dele com o odd De menor falando isso ai Eu lembro dele falando isso ai Eu tava na party Só que Teve um tempo que eu comecei a entrar na party Com o odd mutado Porque aqui em casa tava muito barulho Ai quando o pessoal entrava em live Eu não... Eu deixava mutado Então vamos lá Parado Vamo vazar então? Vamo sair embora Vai Saiu da vende Ação e adrenalina Vamo lá Nossa aqui faltou uma trilha sonora hein Mano Aquele salinho de free virtual meu Pior que... Galera, pior que eu achei que o Christian ia colocar uma missão impossível velho Eu achei Quando ele... Ele começou esse negócio eu achei que ia ser uma missão impossível Eu achei que ia ser uma missão impossível Não Não Troca 3 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 Eu tenho que se filtrar Tem que se filtrar mano Isso aqui eu acho que não pode meter bala não Eu vou caindo na tela Eu vou caindo na tela Aqui onde tá onde... Onde pouso ele pôta Ele pôta, ele pôta todo mundo Putz, essa missão é embaçada mano Pô, já falei que o cara falou que ia pousar naquele porto Pousou lá do outro lado lá Esse cara tá de saca mano Você parece burro? Ah, tem burro, não sabia não galera Engraçado que essa missão quando eu fiz Eu fiz sozinho ela Eu pousei lá embaixo e fui... E fui andando ele por baixo Você sabe me responder o que que tem numa sopa de um neném? Uma sopa de um neném? É Sabe me responder ou não? O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Tem... tem verdura né Tem verdura Tem verdura, tem verdura Será que tem espinafre? Tem um monte de cara aqui Cadê o cristianismo? Ah, tem um cara pulando lá Ah, não vou perder pro cristianismo Não Eu não quero! Usa colete, usa colete galera Usa colete Usa colete Cara, de menor Se tem um bagulho que deixa ele puto Ele começa a falar Ah, eu tenho curto Eu tenho isso, eu tenho aquilo Pode ver Até em fortnite ele fica bravo com esse jogo Sem palavrão na minha live, por favor Entendeu? Tá, áudios vazados hein Áudios vazados Áudios vazados Áudios vazados hein Ah, desculpe Desculpe Ah, eu não acredito Eu não acredito mano É você que ia chegar nessa hora Falou mesmo Falou e disse Bruna com ela Bruna com ela Bom galera Esse aqui é um gameplay curto Eu ia começar a fazer o gameplay do Doom 2 Mas aí eu lembrei desse joguinho em flash Vocês mulheres Ah não Vídeo do canal Boa noite 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 No No Que é? Nossa mas é muito ridículo mano Na moral né É verdade 0 1 23 4 5 O que é isso aqui? É claro Tá, tá saindo, tá saindo Eu falei que era o Brunão Eu falei que era o Brunão Peraí que eu até muntei o áudio aqui Eu falei que era o Brunão, galera Vocês não me escutam? Falei? Falei que era o Brunão Puta que merda, mano Saiu na live esse rotão aí, velho Cara, mó porco, velho Coca-Cola light Coca-Cola light Coca-Cola normal Coca-Cola normal Coca-Cola Você compraria o OnlyFans da Haluka? Nossa, o OnlyFans da Haluka eu tava no dia Eu tava que ainda até eu falei Olha que esse cara manda na minha live, mano E o de menor ainda aceita Ainda não, cobraria? Agora sim, ó Só pra vocês ficarem cientes Eu estou tunando o meu jato novo Pode ser que isso aqui vire um clipe depois Então se controlem Muito obrigado Ah, estampa rosinha, que lindo Ah, não, vai ser essa, velho Não, vocês parem de homofobia no meu vídeo aí, tá? Na minha live Ah, o jato do cara Que ela fez um jato LGBT, mano Ah, cara, mano Olha esse cara, mano Olha esse cara aí, mano O cara de homofobia Olha que legal Olha que gatinho bonito, velho Que gatinho lindo, velho Legal e bonito O OnlyFans tá pedindo pra mim até o final do mapa com o jato, bora Vamos nessa! É o seguinte Agora vai ser o vídeo o seguinte O que tem no fim do mundo com o jato novo da DLC? Vamos ver Sobe, sobe alto Vamos, vamos, vamos bem alto Ó, o que tem no fim do mundo com o jato novo? É o vídeo do David Jones, hein? Estilo David Jones O que tem no fim do mundo? Ah, mas eu tô fazendo o vídeo do fim do mundo com o jato aqui Vamos ver o que vai acontecer Vai, meu rio Ah, tá falhando lá Falhando lá Eu sempre vou te amar Isso é uma bichora Falhou, falhou Falhou Ah, vou morrer Vou morrer, mano Já era O que tem no fim do mundo com o jato novo da DLC? É isso O caixão? Mano, bati um recorde no meu canal Sete pessoas se metendo e assistindo Porra, tudo isso? Melhor do que nada Muito obrigado, pessoal Muito obrigado Muito obrigado Destrua os james Ah, tem que destruir o bagulho, velho É, eu tô aqui porra Eu já achei um ali Pior que o bagulho tá tudo lá embaixo, né, mano E a vontade de me jogar daqui, mano Na água Fazer isso, mano É? Pode ser Tá na, tô na sala da Inácia Mas tem que ser raso aí Pode adivinhar que é raso Aqui sou eu, mano Aqui sou eu, mano Aqui tem bala na gulha Não, vocês tem que ter pênis pelo Sutiã de pelo Sutiã de pelo é o clássico É o clássico, é o clássico Cara, sutiã de pelo é o seguinte Cara, eu não tenho nenhuma foto Comprar não com sutiã de pelo, velho Já era, mano Muito sexy Ixi, vou te mostrar Vou te mostrar Tem que dormir de pochinha Acho que não, bora jogar Festa do Pijama Ixi Aqui, galera Nessa parte aqui Antes que muitos falam Que eu não tava jogando Nessa época eu trabalhava de noite E Eu não Tipo, eu trabalhava de noite E Eu De tarde Quando a gente jogava com o pessoal Eu jogava RP Em vez de jogar com eles Então Essa parte aqui Eu não tava nesse dia Ixi Mas que baitonice é essa, cara? Que é esse? Que isso que eu tenho A menina gosta A menina gosta Peitão cabeludo Que delícia, cara Vou pular uma água aqui Ah, mano Vou neto Que pariu Aconteceu a mesma coisa comigo, velho Ah, porque você não me avisou Por quê? Não, eu sabia Não, aconteceu agora Isso aí, velho Ah, meu caralho Eu tô na praqueda O que aconteceu com ele? Pra que, mano? Tô pulando na água Abri paraquedas O que aconteceu? Maluco Jogo doido Nossa, você sobreviveu, mano Deus é bom Agora só tá você Eu tô assistindo você Giga Faz bonito que você tá na live Faz bonito que você tá na live, hein, mano Ah, mano Aconteceu a mesma coisa Eu fui atrás de você, mano Mas você não me avisou Por quê, cara? Você falou Vou pular aqui Mano, mas o de menor view, na outra vez que eu pulei, deu certinho, mano. Foi, foi. Tá rolando um Easy on News aqui, ó. Passageiros processam a empresa. É, põe a tela aí, viu? Começou a construção. Ó o põe na tela. Suspeito identificado como criminoso conhecido como Guilherme Luiz. É bandido? Põe a tela aí, viu? Põe a tela aí, põe a tela aí, viu? No Rio de Janeiro. Põe a tela aí, viu? Tem que matar, matar. Estou ouvindo sua voz sensual. Que delícia, cara. Mano, esses caras estão andando muito com o Itamar, vamos ver. Que que tem erro? Olha só. O que eu ia colocar naquela. Colocar o... Tipo, eu não sei imitar... Eu falo. Eu já fiz o... Eu sei imitar a voz de viado, tá ligado? Puta merda. O que é isso? Tu me paga, vagabundo. Tu me paga. Tu me paga, seu bosta. E não é muito difícil pra você, né? Mano, isso é antigo, viado. Eu vou ter que clipar essa porra, mano. Viado tu é, entendeu? Deixa o jato aí. Isso é muito... Isso é muito antigo. Você pode usar aqui no... Não, espera que você pode usar ele aqui no... Eu quero testar um negócio que eu nunca testei no GTA. Ah, o cara vai explodir meu jato, mano. A última vez que ele falou isso, ele explodiu meu Avenger. Pelo contrário. Você não consegue subir em cima do jato? Claro, consegue. Não, não, não. Volta lá, volta lá. Ah, entendi, entendi o que você quis fazer. Sobe. Você vai morrer. Você deve, cara. Aí, Brunão. Dá boa, dá boa, Brunão. Não, não, não. Não deu, não deu. Virei, convidou. Virei, convidou. Virei, virei. Virei, virei. Virei, virei. Virei, virei. Partiu, irmão. Cara, esse jato tá lindo demais, família. Tá maluco? Porra, na moral, vocês estão zoando do meu jatinho rosa aí, mas eu amei assim, mano. Nem é meme, tá ligado? Não gostei. Não gostei. Não gostei? Eu asmei. Asmei, é isso, é isso. Asmei. Virei, pão. É, atrás de você, Cris. É. Eu tô naqueticina aqui. Eu tô naqueticina. Toma. Bora, agora vocês me protegem, eu tô vazando. Vambora. Velozes e Furiosos. Tá voando o carro, é? Não, esse carro não voa. O carro não voa. Não, tá voando o carro, é? Não, aqui é Toretto, rapaz. Eu tô no Toretto do GTA, meu irmão. Tá vendo muito o Velazos Furiosos. É, tá vendo muito o Velazos Furiosos. O Velazos Furiosos na veia. Correr ou morrer. Olha o helicóptero aí, gente. Tá me atacando. Tá me atacando, gente. Tá me atacando, gente. Tá me atacando. Gente, eu vou morrer. Vamos ver aqui. Os caras querem dar um... Tris do trem. Os caras querem dar pitaco aqui na minha dirigibilidade, velho. Só esse cara, velho. Hoje pegou essa dirigibilidade. Isso, o cara tá me zoando aí, velho. O cara tá me tirando. Me ajudaram me zoando. Rapaz. Olha lá. É o tempo que eu levo o prato ali pra... Boa. Passar uma água. Enquanto isso, eu vou entreter aí a audiência de vocês. Inclusive, youtube.com barra de gameplays aí. O pessoal da live do Brunão. O pessoal da live do Gigas. Nossa, não é um merchan nem mesmo, hein? Melhor canal de gameplay do mundo. Quem disse isso foi minha mãe. Esse cara é mais engraçado. E este vídeo foi um oferecimento do canal Bora Jogar. Aqui é mais a merchan do Cristian, mas vamos ver todo o merchan primeiro. Esse não é o Wesley que eu tava, hein? Esse vídeo foi clipado de uma live que eu fiz lá no Bora Jogar, galera. Então, se você quer ver na íntegra todos esses melhores momentos, vai tá aqui na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Então, cola lá no Bora Jogar que tem a live completinha lá. Por isso, saiu um pouquinho a qualidade baixa, porque como eu estava streamando e a minha internet não é tão boa assim pra fazer live, por isso que eu não faço muito live. Então, saiu com uma qualidade um pouquinho baixa, mas o vídeo foi feito com muito carinho, beleza? Se inscreve lá no Bora Jogar e se você tá querendo de paraquedas aqui no Jimmy Play, também já se inscreve aí que sempre tem vídeos nesses estilos, assim, bem editadinho, bem dinâmico. E só lembrando que todos os canais de quem participou deste vídeo vai estar aqui na descrição também. Então, já corre lá se você gostou aí dos meninos. Ó, Gigas! Corre lá, se inscreve no canal deles que o pessoal tudo da hora, demorou? Só mais um recadinho, hein? E antes de você assistir outro vídeo top aqui do canal, se inscreva se não é inscrito e me siga nas redes sociais, todas aqui na descrição e deixa o like e comentem aqui embaixo, assim você estará me ajudando imensamente, beleza? E agora é só escolher um vídeo top aí do canal pra você assistir e tamo junto, valeu! Rapaziada, muito top o vídeo, eu achei o vídeo muito, muito fera, curti pra caramba, não é porque o Christian é meu amigo nem nada, mas tipo, eu achei o vídeo muito top, curti pra caramba, Christian, qualidade 10, beleza? Mano, muito, muito foda, só não gostei daquela parte ali que tu tá me devendo, vagabundo, mas muito top, pessoal, me desculpe mesmo por essa lâmpada aqui que sem isso ia ficar muito escuro, entendeu? Então era o que eu tinha que fazer, mas muito top, galera, top, curti pra caramba, então é isso, Christian, não sei como é, eu acho que eu vou pegar tua thumb e nem seu vagabundo, então é isso, o vídeo ficou muito top, galera, vou estar encerrando o vídeo por aqui, passe no canal do Christian, vou estar deixando as redes sociais dele na descrição, junto com as redes sociais de todo mundo que participou nesse vídeo aí, todos os meus canais, todos os meus amigos, tudo aqui na descrição, só passar aqui embaixo, galera, então é isso, um forte abraço, tamo junto, é nóis, e valeu, falou e fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!